Hoje, meus amigos, eu vou fazer uma trollagem muito, muito massa aqui no meu canal, mano. É o seguinte, eu sou o Léo da Rorte e eu estou com meus amigos numa casa de praia passando o final do ano, tá ligado? É uma casa de férias que a gente pegou pra gente aqui em Jurenei Internacional. E, mano, tá sendo uma trollagem atrás da outra e hoje eu vou fazer a melhor trollagem do ano. Você também pode fazer na sua casa, você vai precisar apenas de dois sorvetes e um pouquinho branco, porque você já vai entender o raciocínio. É o seguinte, eu e meus amigos estavam brincando na piscina, mano, curtindo, zoando, com boia, pulando e a gente começou a pular muito e fazer muita onda, tá ligado? Mano, nisso eu vou falar que estou passando muito mal depois do vídeo do Renan, tá ligado? Vamos lá. Porque um pouquinho antes, eu e o Gui tinha saído pra comprar muito sorvete. E, mano, eu me acabei de comer sorvete. Eu comi, mano, sorvete na sorveteria, eu comi um sorvete dentro do carro e eu também comi, mano, um brownie gigante aqui quando eu cheguei em casa. Mano, minha barriga tá cheia. Então o plano vai ser o seguinte, mano, eu vou pegar esse sorvete, vou colocar na minha boca, vou ficar na piscina e vou guspir ele. E quero ver a reação dos meus amigos, porque eu vou jogar, mano, o vômito dentro da piscina. Mas é sorvete. Mano, precisa de um copo. Eu peguei um sorvete aqui, ó. Ele é branco, com um pedaço de chocolate, então vai parecer que é vômito. Mano, você pode fazer isso aqui com seus amigos. Ó, ó, tá ligado? Imagina, mano, o povo pensar que eu vomitei na piscina. Imagina você numa festa, passar mal e vomitar numa piscina com seus amigos dentro. Tá ligado? Mano, deixa eu olhar isso aqui e dá pra aparecer só o que você tá falando. Credo, eu tô comendo vômito. Mano, isso aqui, pensei como se fosse. Mano, e é o seguinte, ó, os moleque tá tudo aqui, ó. Todo mundo tá aqui. Mano, agora que eu vou trollar os meus amigos. Vai, 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 vai. Eita, que pulão! Cara, vai, né? Vai que tá em cima de mim, ó. Tá bem? Tá bem? Tá bem? Tá bem? Tá bem? Tá bem? Vou agar no olho. Ai! CRETO! Léo! Léo! Nossa! Léo! 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 Tira o Léo da alcina! Pira a sua boca aqui! Pira a sua boca! Ai, cara! Eu tô sem mão, velho! Tira o Léo, cara! Tira o Léo da alcina, ele tá vomitando! Não, tira! Pulei e voltou o sorvete! Eu tenho muito sorvete, velho! Desculpa aí, Léo! Desculpa aí! Oi! Oi! Você bebeu, Léo? Ai, dá cheiro nos dedos, velho! Caralho! Liga aí! Liga aí! Liga aí! Liga aí! Liga aí! Liga aí! Mano! Não, tô bem! Vai, vai! Tá aqui pra não fazer! Pô, você vomitou na cara dele! Ah, que nome! Tem que ir embora da sua boca, mano! Tem que ir embora da sua boca, mano! Relaxa, pai! Você vomitou bem na minha cara, viado! Tirar o outro lado, mano! Tirar o outro lado! Cai de costa aí, meu filho! Não levei, mano! É que eu tava passando mal! Eu tomei muito sorvete, sabe? Tomei água, mano! Tá com cheiro de sorvete azedo, mano! Tá caído! Tá caído! Relaxa, pai! Relaxa! Eu vou tomar um banho, viado! Vai no banheiro, vai no banheiro, viado! Nossa, vomitou na cara, viado! Não lembra a minha cara, viado, mano! Relaxa, que nojo, mano! Que nojo, mano! Viado, tô... Vai ali, ai, meu filho! Vai lá! Eu vou virar com muita água, eu vou vir aqui, ó! Vem virar com muita água, eu vou vir aqui, ó! Vem virar com muita água! Tô comente교fus! Ah! Ah! Uaaaaaaaaahh! Eu tomontando! Rau o outro! Oi! Oi, Nance, tô bom? Ai, tô precisando, mano! Ah! Passando mal, mano! Eu realmente chacoalh openness desculpa! Chacoalhou muito! Doente renade desculpa, mano! Foi mal, tá aqui. Tá bem? Não, eu tô bem. Agora eu melhorei. Mas eu pulei, passei mal aí, mano. Eu tava perto. Na hora em que eu pulei a boca e subiu tudo. Eu vi que você tava passando mal, eu fui pra te pegar. Eu comentei... Desculpa, tem da minha boca. A Dani tá na minha boca. Ai, que nude, Léo. Será que ele serve com aquele camarão que não comeu, Léo? Hã? Achei aquele camarão que o pessoal comeu. Ai, grava essa coisa que eu vi, Léo. Mano, nossa, eu tenho uma coisa de cabeça, mano. Tá bom? Ah, tô com desculpa cozinha, né, mano? Cê é nojentão, hein? Eu dou outro, mano. Passei mal, velho. Passei mal, não. Passei sorvete. Dá com cheiro de sorvete, gente. Ele pediu que você descer aqui, que ele tem um negócio pra te falar. Você quer o remédio? Passei mal, pô. Passei mal, pô. Passei mal, pô. Vamos pro hospital, né? Sabe o que aconteceu? Às vezes deve ter virado de estômago, mano. Não é, milhão. É, não. Ele te pôs sorvete que eu peguei mal na piscina, né? Por exemplo, hoje eu comi camarão. De novo, mano. É, não. E o camarão também me deu um... Sorvete? Eu comi pão com leite. Aí ontem eu bebi com o Thiago. Não, ontem você que bebeu comigo, ó. Não, você bebeu comigo. Pô, vou tomar outro banho, mano. Não tô aguentando, cara. Ai, sai daqui, ó, azedão. Mano, eu conhecia nada, cara, desse cara. Caralho, leite, azedo, né? Pode levar por favor. Vou falar pra vocês. Aquele copo de cabeça. Aquele negócio. Cadê? Caca com leite. Rapaziada, eu vou fazer mais uma vítima, tá ligado? Pelo amor... Pelo amor... Pelo amor... Pelo amor flagrante. Não, é vômito. Não é. Ah, que no... Aí é mais nojenta ainda. Tô bebendo. Antes fosse um negócio. Tá, como se fosse do jeito. Não, né. Ó, imagina. É gostoso. O que você vai fazer agora? No momento aí, eu tô pensando agora, rapaziada. Nossa... Eu tô fazendo isso aqui. Mano, o Gui, o Gui, o Gui, de verdade mesmo, ele começou a vomitar no banheiro. É, tá vendo? Mano, eu vomitei aqui no... Pegou na boca dele. Aqui, mano. Vomitei nele, eu... Aí depois eu vomitei na piscina, mas todo mundo ficou tipo choque, tá ligado, mano? Muito choque. Aí é um que você fez, hein? Foi legal, né? Foi bom. Você vai estar de medo? Foi legal, né? Ele é um periú, hein? Periú, mano. Periú, mano. É, periú, gente. A gente chega na pequena parada, né? A gente chega na pequena parada, né? O que foi? A gente ia ver se ligar. Vem se ligar. Vem se ligar. Vem se ligar. Ah! 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 Ah vw! Ah! Vá! Ah sucó. Ai te1ck, olha上面 que life. Ah o coco da a boca deles. Mano. Vocês me lavar. Adiados. Pula na piscina. Pula na piscina. Ah. A gente vai pal・・・ Um monstro viagem. Oh! Eu falei pra você que ele tem dois? Mesmo que a gente descobriu que foi lá no Brasil Nossa viado Eita que ruim Não tô entendendo Não tô entendendo Você tá passando mal? Eu tô engraçado Eu tô estranhando sabe o que? Que esse bumbum tá cheiroso Que isso? Que bumbum que morrer É sorvete É sorvete É sorvete mano Muito sorvete Esse vídeo foi muito bom Foi o melhor de 2023 de verdade Que trollagem época É muito nojento Porque parece O ato de sair Que nojo Viado você falou que o Teco tem nojo Ele não Mesmo ele sabendo que agora é Ele odeia Ojeito Mano na hora que eu Eu saio correndo pra ir no banheiro assim ó Só quando vocês não seguram mais E sai Cara só de ver já dá um Pega isso na boca aqui ó Pouca coisa Ué Deixa eu falar porque que era brincadeira mano Ou não fala Fala não Eu não vou falar pra ninguém Eu não vou falar pra ninguém Rapaziada se você gostou desse vídeo mano Deixa muito like E de verdade mano Faz com um amigo seu mano Vamos ver qual que vai ser a reação dele O que você poderia fazer Mas fala pra sua mãe que não fui eu que falei pra você fazer Mas isso não Mas isso você não lembrou aqui ó Nossa é nojento hein mano Tem que tomar banho agora É o banho mais nojento que você criou É muito nojento É o banho mais 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 nojento Eu passei mal Eu tava passando mal Só que trolando vocês Foi muito legal mano A reação vocês Caralho Tem gente que não passa de suicídio Tem gente que tem fobia né Se só ouvir alguém vomitar É o banho mais nojento É o banho mais nojento Eu tinha uma tia que eu ia Tadinha a peça Não, o nome disso ai é É o banho mais nojento 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 Eu tô com nojento Mano, você tava arrumadinho já Saí daqui e perro a gente vai vomitar em mim Eu tenho que descular o dente ainda Nem se ele tá com barba É o banho mais nojento É o banho mais nojento O reto tomou banho Você tem nojo ou não morre? É que o meu mesmo tomou Tomou banho mano Eu já ia sair na verdade Na hora que você pulou Vi que você tava meio tordoado Eu fui e vi o que tava acontecendo Aí você não tô eu já fui tomar banho Tá ligado? Desculpa mano Rapaziada deixa o vidião pra ai Mais eu levo frio